Eu fiz medicina, fui médico, 36 anos, ortopedista de osso mamo e durante, eu era professor da faculdade de medicina e a faculdade de medicina entrou em greve durante uns 3 anos e ficamos assim parados, meio sem saber o que fazer. Nessa época comecei a mexer e achei a ave, então na hora deu, não sei que eles viram na gente, né? Poxa, um negócio importante, já gostava de osso, né? O que eu quero dizer é isso daí, eu acho que o museu pra mim é a minha felicidade, é a minha felicidade, isso aqui pra mim é a minha cachaça e eu não só não ganho nada como gasto muito dinheiro, e com prazer.